Agora a gente repercute então a visitação aos cemitérios em algumas cidades da nossa área de cobertura em Governador Valadares. O tradicional comércio de flores e velas movimentou a economia neste feriado. Miguel Brás e Flávio Mota acompanharam as visitas em dois cemitérios da cidade e trouxeram a reportagem pra gente aqui. Pode balançar. Algumas pessoas chegavam com flores para colocar nos jazigos, outras participavam de celebrações religiosas. Também havia um espaço disponível para colocar velas acesas, mas a movimentação no cemitério Santo Antônio, que fica na região central de Valadares, foi tranquila na manhã desta quinta-feira. Dona Luzia e a mãe cuidavam do túmulo onde estão sepultados alguns parentes, mas não é só no dia de finados que elas vão ao cemitério. Eu e minha mãe sempre vêm aniversários, dias de pai, porque igual tá meu pai e meu marido, tem dois irmãos, um primo do meu pai. Então a gente sempre vem e mantém, né? Porque o meu pai mantinha isso aqui como a casa dele. Ele tinha um cuidado que... porque o filho caçula dele tá aqui, depois mais um, ele... pra ele isso aqui significava muito. Então, eu como filha, eu tento manter as... as coisas que ele gostava de fazer, eu mantenho, né? Pelo menos nessa parte. Já no cemitério da Paz, no bairro Altinópolis, o movimento era maior. No local, um grupo religioso distribuía água e oferecia café da manhã aos visitantes. Reflexão e recordação no dia de finados para o senhor Geraldo. Eu faço um esforço de todo ano estar aqui, na parte da manhã, visitando o túmulo da minha finada mãe, entendeu? Que foi uma pessoa muito querida na minha vida, tá? E eu agradeço a Deus por esse momento de estar aqui, presente, aqui, visitando, entendeu? Eu espero que Deus dê muita vida e saúde pra mim, todo ano estar aqui presente. O dia de finados foi instituído no ano de 998 por um religioso francês. A data tem como principal objetivo unificar as comemorações aos mortos. Mas, antes da unificação entre os séculos II e X, período da Idade Média, as comemorações eram realizadas em datas diferentes. O dia de finados também movimenta o comércio de flores. Uma das tendas na porta do cemitério é da família da Ágata. E para que as vendas sejam positivas, tudo é preparado antes. Atender as expectativas dos clientes com as opções de flores é o principal objetivo. Já faz uns quatro anos. A gente trabalha aqui, né? Um comércio muito bom pra gente que tem floricultura. E também porque a gente tem um diferencial, né? Que traz a flor natural que nem todo mundo traz. Porque geralmente é só flores artificiais. E aí Obrigado.